Olá, estamos realizando mais uma edição do Circuito Private Agro do Banco do Brasil. Eu sou Wagner Escorpione, especialista na Gerência e Estratégia Omega Produtor da Unidade Product Bank do BB. Estamos conversando com a Maísa Romanello, especialista em fertilizantes do Safras e Mercato. Neste vídeo, a Maísa irá trazer e falar sobre as perspectivas para o setor de fertilizantes. Maísa, obrigado por estar aqui conosco, eu posso falar para você. Olá a todos, é um prazer e eu que agradeço. Então vamos lá, vamos ver as perspectivas dos fertilizantes, começando pelo curto prazo, separando por nitrogenados, fosfatados e potássicos, que são mercados distintos. Então, iniciando para os nitrogenados, temos como fatores de oferta uma queda nos preços das matérias-primas, principalmente do gás natural e da amônia, então temos no momento um menor custo de produção de nitrogenados, que tem incentivado uma maior oferta. E tivemos excesso de volumes que não foram vendidos no primeiro trimestre de 2020 deste ano. E isso tem feito com que a indústria busque uma maior liquidez e isso tem gerado oferta bastante favorável, bastante grande no momento. Para a demanda, nós temos os Estados Unidos agora intensificando as suas compras para o plantio de primavera e esse tem sido o principal fator para o atual reajuste de alta que vimos no preço da ureia. E a Índia deve também retornar as compras em maio. O Brasil ainda aguarda para voltar as compras no segundo semestre. E com esse panorama, nós temos que a tendência para o preço dos nitrogenados, da ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio, sofra uma alta neste final de abril, início de maio, justamente por conta dessa intensificação da demanda americana e também retorno da Índia. Para os fosfatados, nós temos no momento uma queda nos preços também das matérias-primas, assim como dos nitrogenados, uma busca por liquidez também, por esses volumes que não foram vendidos no primeiro trimestre. E para a demanda, nós temos os Estados Unidos intensificando suas compras, o Brasil abastecido e sem pressa para ir ao mercado, nós tivemos volumes maiores de importação de fosfatados, e só para os fosfatados esses volumes foram maiores nesse primeiro trimestre, e os preços ainda têm margem para cair, mas já estão se aproximando do fundo para o primeiro semestre. Então, a gente deve ver aí até o final de abril uma tendência de queda para os fosfatados. E para os potássicos, nós temos a Bielorrússia retornando às exportações, isso tem sido fundamental para elevar a oferta no momento. O Canadá atendendo os volumes da China e também da Índia. Há uma folga de oferta devido aos poucos volumes vendidos no primeiro trimestre, então nós temos oferta elevada de KCL no momento. E para a demanda, nós temos a Índia fechando contratos a 420 dólares por tonelada, com o Canadá principalmente, e esse valor deverá ditar também as novas negociações e será parâmetro para o mercado. Os Estados Unidos estão retornando às compras, então nós devemos ver como que essa demanda dos Estados Unidos vai se comportar. E o Brasil está ausente das importações no momento, com estoques bastante grandes de KCL. A tendência é a mesma para os seus fatados, uma queda agora no final de abril e início de maio. Para o médio prazo, o que nós podemos esperar para os próximos meses? Então, em abril até o final deste mês, nós devemos ver os Estados Unidos e a Índia retornando às compras, mas esse excesso de oferta deve permanecer. Então, poderemos ver alguns reajustes de alta conforme for essa demanda, mas não deve ser nada muito grande, porque a gente tem ainda uma oferta bastante grande. Em maio, devemos ver a Índia aumentando também as suas compras e o Brasil iniciando as compras e retornando às importações. E em junho, uma época de maior demanda brasileira e os preços das commodities agrícolas ditarão os volumes a serem comprados. E aqui, diante dessa perspectiva, a recomendação do momento de compra, esse acho que é o slide mais importante dessa apresentação, para os nitrogenados em abril está favorável, até o final do mês nós temos um cenário favorável, tanto para a relação de troca para a ureia e os preços dos nitrogenados ainda em queda. E em maio, esses preços devem voltar a subir. Então, nós já vimos aí alguns reajustes por conta dessa demanda americana e também da Índia. Então, maio deve ser um mês de alta no preço dos nitrogenados. E em junho, após essa finalização de demanda, os preços podem voltar a cair e aí também teremos um momento de compra favorável. Para os fosfatados, agora em abril, nós vimos essa tendência de queda dos preços dos fertilizantes fosfatados, mas deve também ter ainda um reajuste de alta no final de abril e início de maio. E aí, em maio, esse momento de compra não será favorável, justamente por conta que deve ocorrer aumento no preço dos fosfatados em maio. E em junho, a gente espera que seja um cenário mais favorável após essa finalização de demanda dos Estados Unidos. E aí, o Brasil será o principal comprador. Então, o foco vai estar todo no Brasil e aí nós poderemos ter um preço mais favorável do que temos hoje. Por isso que aqui ficou ali em observação abril. Se for possível postergar e esperar para comprar algum volume no início do segundo semestre, em junho, devemos ter uma situação mais favorável do que hoje. Para os potássicos, também devemos... É basicamente a mesma situação dos fosfatados. Os preços agora devem entrar em maior estabilidade, ainda algumas quedas até o final de abril, mas depois esse retorno da demanda americana deve ser observado, né? Juntamente com as compras indianas. E aí, quando esses países finalizarem, a gente deve ter um momento de compra mais favorável em junho. Olhando agora para as perspectivas de longo prazo, de julho a agosto, nós devemos ter a demanda brasileira como principal fator de formação dos preços. Então, o Brasil vai ser o foco do mercado em julho, agosto. E o quanto nós vamos estar importando vai ser o principal fator de formação dos preços. E o Brasil deverá importar grandes volumes nestes meses, porque como a gente viu no primeiro trimestre, e a perspectiva para a finalização desse primeiro semestre é de que tenhamos volumes menores de importação. Então, essa demanda deve se concentrar no segundo semestre, no início ali em julho e agosto. Para setembro e outubro, os fornecedores aqui no mercado interno vão estar comprometidos com a entrega de fertilizantes, né? Para a safra 23, 24. E poderemos ver alta nos preços no mercado interno para os agricultores que deixarem para a última hora, né? E os preços de importação podem estar oportunos para a safrinha. Então, é um momento ali que já finalizou a demanda do Hemisfério Norte. O Brasil vai estar importando e os preços de importação podem estar melhores, justamente porque o Brasil vai ser o principal e único player no momento. De novembro a dezembro, devemos ter baixa demanda no mercado internacional, né? A finalização da demanda brasileira e queda dos preços. E a ureia, só que eu deixei como observação, porque ela pode ter alguma alta conforme o gás natural, porque é o início ali dos preparativos para o inverno europeu e aí o gás natural pode ter alguma elevação e influenciar no preço da ureia. Mas a tendência para o final do ano é de queda nos preços. Finalizei então o panorama, né? As perspectivas para os preços. E o próximo tópico serão as recomendações. Maísa, muito obrigado por trazer sua visão sobre as perspectivas para o setor. No próximo vídeo de Atitucionário Atual, vamos conversar sobre quais as recomendações. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.